Quanto é grande esse universo, a gente não consegue imaginar de casa, né? Experiência incrível. Foi bem legal, gostei bastante, foi uma experiência que eu ainda não tinha palestrado aqui no fórum. Adorei. Tem sido um sucesso estar no evento. A gente está conseguindo fazer bastante parcerias aqui, conhecendo bastante gente, fazendo um network legal. Conhecer as novas possibilidades de cases que podem entrar na empresa, então para mim isso é incrível. Sim, uma experiência incrível mesmo, sentimento maravilhoso de sensação de dever cumprido. Sim, uma experiência incrível. Sim, uma experiência incrível.